Olá, viciados! Bem-vindo ao canal Viciados em Celulares. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Huawei P30. Sim, não é o Pro e nem o Lite, é o P30 mesmo. Então, como vocês sabem, eu tinha comprado o iPhone XR azul e eu estava enjoado um pouco do iOS e resolvi anunciar ele no OLX. Então, eu recebi uma oferta bem tentadora, que foi o Huawei P30 mais R$ 790 na volta. Aí fiquei pensando assim, será que eu pego ou não pego? Eu sei que o Android desvaloriza muito, infelizmente o Android tem esse problema, né? Mas mesmo assim, eu resolvi arriscar, então eu peguei e aceitei a proposta. Agora eu estou gravando esse vídeo com a câmera traseira do Huawei P30 e eu vou falar uma das funções que eu mais gostei nesse aparelho. Quando eu tive o Galaxy S8, que eu até gravei um vídeo aqui para o canal, eu usei o Samsung DeX, que é aquele sistema que você conecta o S8 num adaptador HDMI com USB, mouse, teclado, essas coisas assim. E manda para a imagem do monitor ou da televisão uma interface muito semelhante à de um desktop. É quase que uma distribuição Linux, baseada no Android com aplicativos do Android. e ele manda essa imagem só para o monitor enquanto no aparelho fica a função normal de telefone. E no Huawei P30 tem essa função. Então, viciados, eu vou conectar o Huawei P30 na televisão através desse adaptador aqui que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, tá? No caso, eu botei no modo área de trabalho para ele poder conseguir focar bem no que eu quero, tá? Eu conectei através da USB nele e aqui eu consigo alterar o tamanho da tela para ver qual que se encaixa melhor. No caso, esse modo foi o que se encaixou melhor nele. E assim eu consigo utilizar o telefone como se fosse um computador aqui na televisão. E assim eu consigo ter vários aplicativos abertos e aí eu consigo usar o telefone como desktop. Eu consigo usar o telefone como touchpad, ó. Aí se eu quiser eu consigo clicar normal aqui. Clicar para conversar. Aí ali ele pede teclado, ó. Além desse cabo que eu posso transmitir para a televisão, eu também posso vir aqui no telefone, ó. E tem a opção de projeção de tela. Daí ele vai começar a procurar as televisões que eu tenho, ó. Ó, apareceu ali, ó. Sala. Aí eu ainda tenho o celular com o touchpad aqui, ó. Conforme eu vou clicando lá, ele vai funcionando normal, ó. Tudo pelo Wi-Fi, sem cabo nenhum. Uma função muito boa também. Essa é a maior vantagem desse sistema Controdex da Samsung que sempre vai precisar do cabo, ó. Tem um pouco de delay, mas dá para mexer normal. Tipo, se quiser colocar um programa que não funcione no Chromecast ou que não espelhe bem, dá para usar normal aqui. Isso é uma função que eu gostei bastante nele. A câmera dele, a frontal, ela é um pouco melhor que a do iPhone XR em algumas situações. E em outras situações eu prefiro a câmera do iPhone XR, na frontal. E já na câmera, a traseira, em todas as situações que eu testei, que eu utilizei o aparelho, eu achei a câmera muito melhor que a da Apple. E melhor que a da Samsung, de modo geral. Pelo que eu vejo de comparativo na internet, a experiência que eu tive com a S8, mas também já é um aparelho um pouco mais antigo. E, no modo geral, a câmera é muito boa. Ela tem um zoom bom. O modo retrato funciona em praticamente qualquer situação, seja dia-noite, seja dia-dia, seja com zoom, seja sem zoom. Pode ser até na câmera wide, o modo retrato funciona muito bem. Eu vou mostrar alguns exemplos agora para vocês de fotos que ficaram excelentes com o modo retrato. E que, às vezes, eu nem precisei ativar a função modo retrato. O celular, com a inteligência artificial ativa, ele já identifica que você está tirando um retrato e já propõe na imagem o destoque de fundo. Claro, está no seu controle de se ativar essa função ou não, mas eu deixei tudo no automático. Só peguei, mirei, dei zoom onde eu queria, fui lá e tirei fotos excelentes com esse aparelho. Como você pode ver aí na tela, fotos maravilhosas. O vídeo dele tem o lado bom e o lado ruim. Ele tem a estabilização eletrônica. Não tenho certeza se tem estabilização ótica, mas creio que tem em uma das lentes que ele tem estabilização ótica. Vou corrigir a informação aqui na tela. Então, para gravação de vídeo com a câmera traseira é muito boa. Ele grava em 60fps, Full HD, só que ele não grava em 60fps no 4K, que para mim não faz cheio nessa, porque eu não faço imagens em 4K. Ele também não faz 60fps na câmera frontal, que o iPhone XR fazia. Esse vídeo que eu estou gravando agora, eu estou usando o recurso de desfocar o fundo. Eu não sei como ele vai ficar no final. Eu vou tentar utilizar esse vídeo mesmo na publicação, agora no YouTube. E se ficou ruim, no caso, pode comentar. Enfim, é apenas um teste. Outra vantagem desse aparelho é a tela. Ela é OLED, ou seja, preto é preto. O preto é pixel desligado. Mas a tela OLED tem umas coisas que eu não gosto, que é a saturação. Às vezes ela é muito saturada e em vídeo me incomoda. Eu acabo preferindo os vídeos que eu assisto numa tela LCD, que as cores são mais naturais, mais reais. Eu consigo ver o que está preto, eu consigo ver o que está branco, eu consigo ver tudo. Na tela OLED tem a sensação de que o que está preto parece que acaba atrapalhando o que não está preto, e aquela saturação acaba machucando a minha vista, eu não sei. Seja com brilho no mínimo, brilho no máximo, brilho automático, não funciona para mim. Daí eu acabo usando no iPad mesmo o Netflix, que eu acho mais confortável, tanto pelo tamanho quanto pela qualidade do LCD, que o LCD tem essa vantagem, espero que o LCD não morra nunca, ou que o OLED consiga atingir o nível do LCD nessa questão de vídeo. Uma outra função que eu gostei nesse aparelho, que eu achei extremamente inovadora, eu desbloqueei o digital na tela, que a Huawei e a Xiaomi implementaram primeiro, que é a Samsung, mas funciona tão bem quanto. Eu sei que tem uma pequena diferença desse desbloqueio na tela do P30 e do S10, tem uma diferença entre eles, mas funciona igual. Para mim, funciona igual, está maravilhoso. A interface da MUI, ao mesmo tempo que ela é simples em muitas coisas, ela é a interface Android mais rápida que eu utilizei. Ela é tão rápida que eu abro o aplicativo que está fechado no multitarefa e o aplicativo voar praticamente instantaneamente. Isso, claro, se deve à interface, ao mesmo tempo se deve ao processador Kirin 980. Que empenhe marco, porque vai que pareça, ele é inferior ao 855 e ao da Apple, ao A12. Mas na hora, no dia a dia, eu achei até melhor. Simplesmente melhor. Até tem uma função lá na bateria, de alto desempenho, que fica melhor ainda para quem gosta de jogar, assim, abre tudo super rápido. E esse processador, eu até me surpreendi, porque ele gasta muito pouco a bateria. Muito pouco é. Muito, muito, muito pouco. Não gasta quase nada de bateria. Eu boto para carregar de manhã, chego de noite, ainda tem bateria, posso usar até no outro dia, lá pela metade do dia seguinte, que eu acabo carregando, e eu utilizo ele com a mesma frequência que eu utilizava o iPhone DZR, que eu utilizava o Galaxy S8, todos os outros aparelhos que eu tive antes, né? Para mim, na ordem de melhores baterias que eu tive, foi o primeiro de todos esses, que eu estou gravando agora, que é o P30, depois dele o iPhone DZR, depois do iPhone, o Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE, no caso, e dali para baixo, qualquer outro aparelho, que queira colocar de 4 mil mp, ou alguma coisa assim. E é isso aí, assim, o aparelho esse que eu tenho, não é vendido no Brasil, infelizmente. A Huawei trouxe só dois modelos, que é o P30 Lite e o P30 Pro. Esse aparelho tem o processador do Pro, a câmera é um pouco inferior à do Pro, mas a câmera frontal é igual à do Pro, e eu faço fotos tão boas quanto a do Pro, pelo que eu vi em alguns vídeos no YouTube, de comparação. Tem momentos que ele sai até melhor, não sei porquê, se é o software que foi melhor otimizado para ele, eu sei que a abertura dele é um pouco inferior à do Pro, mas, enfim, não tem nada a reclamar desse aparelho. Para mim, ele está completo, assim. Bateria, câmera, tela, entrada para fone, USB-C, sistema operacional atualizado com o Android Pie, está chegando aí o Android Q, né, não sei o nome que eles vão dar, ele já está confirmado para receber, então, não digo perfeito, mas simplesmente não tem como apontar defeitos que te fazem não comprar esse aparelho. Agora, a questão é gosto pessoal. E é isso aí, viciados. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo o que você quer saber sobre esse aparelho. De repente, eu faço mais algum outro videozinho sobre alguma função, alguma coisa assim. Dê o like e compartilhe com algum amigo seu, por favor. Espero você no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.